Pessoal, tudo bom? Mais um vídeo a pedido do Jamilton. Mais um vídeo aqui pra testar o monitor. Então, eu tô com dois monitores, são aqueles dois que vocês conhecem do último vídeo. O da esquerda é o monitor Bell, o da direita é o Samsung. Então, esse site aqui parece que testa a cor. Eu vou desligar o Samsung, tá? E aqui eu vou colocar em tela maximizada. Então, esse aqui é o monitor Dell, no site que o Jamilton passou. Ele tá com full screen aqui no site, tá? Vou tirar o mouse. Então, é assim que tá. Então, ali embaixo você vê umas luzes, né? Acho que é de onde vem as lâmpadas. E um pontinho branco ali na direita é a própria luz do monitor. Então, esse aqui é o Dell. Beleza? Beleza? Agora, nós vamos pro Samsung. E por último, eu vou ligar os dois pra ver o que que acontece. Então, agora o Samsung. Eita! Tudo com configuração default, tá, pessoal? Eu não mexi nas configurações de brilho, nem nada. Então, esse aqui é o Samsung. Então, o Samsung, ele fica mais brilhoso, né? Vou tirar o mouse aqui. Então, esse é o Samsung. Agora, eu vou fazer os dois. Então, vou ligar o Dell. Eita! Nossa! Trocou de janela aqui, não sei porquê. Nossa, bagunçou tudo aqui, peraí. Não sei o que aconteceu, mas, enfim. Então, à direita é o Samsung. À esquerda, o Dell. Vou sumir aqui com o mouse. Olha só. Vou dar uma encostada pra trás aqui. Tá aí. Então, na verdade, o... Deixa eu ter que ir mais pra trás. Mas, o Samsung tá iluminando a sala aqui. E o Dell acaba que fica iluminado por ele, né? Então, essa é a comparação agora. Os dois ligados. Samsung. E Dell. Muito bem. Espero que... Ali embaixo, meu mouse. Espero que esse vídeo ajude. E até a próxima.